A Câmara de Ribeirão recebeu o relatório da Comissão de Ética que pede a cassação dos nove vereadores afastados pela Operação Sevandija. São três volumes entregues ao presidente interino Bertinho Scandiuzzi, elaborados depois de sete audiências que o plenário da Casa vai apreciar. Nas mãos já do presidente da Câmara, cabe ele agora a determinar a data, dando um prazo regimental de cinco dias para os acusados se manifestarem. Eu acredito, respeitando todos os prazos legais, lei orgânica do município, regimento interno da Câmara Municipal, eu acredito que na próxima sexta-feira, dia 23, teremos a votação aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto.